Olá pessoal, bem-vindos e estamos aqui para mais uma review. Hoje vamos ver a gama completa da Galactica Liquids, onde se inclui o novo sombrero. Fiquem por aí. Ora pessoal, cá estamos, vamos então fazer a review dos líquidos da Galactica Liquids, uma gama de atabacados e tabacos que são criados em Portugal pelo nosso conhecido de alguns juice maker, Helio Sequeira, e que conta com 4 sabores de momento. Ora, a Galactica Liquids vai fazer um ano, em janeiro, e efetivamente é aqui uma história que eu acho que acaba por ser interessante vocês conhecerem. Ora, estes líquidos nascem um bocadinho da perceção do Helio Sequeira, que é o juice maker que faz estes líquidos, nasce um bocadinho da perceção dele que no mercado não havia tabacados, ou seja, não havia grande oferta de tabacados. O que na altura era uma realidade muito marcante, ou seja, havia bastantes juices, bastantes ofertas a nível de líquidos, mas a tabacados havia pouco. E ele cria um bocadinho esta marca e esta gama, baseado na experiência dele com a tabacados, que sempre foi grande fã, e também a pensar bastante nos novos vapors que se venham a iniciar, e que obviamente quando começam procuram um substituto mais parecido com o tabaco. Então, ele cria esta gama, na altura com 3 sabores, e agora no dia 1 de dezembro lança um último sabor, um último líquido da gama, que é o sombrero, ok? Que puxa um pouco mais para os tabacados. Mas já vamos ver isso mais para a frente. Bom, pessoal, como habitual, o que é que nós vamos fazer? Vamos provar todos os líquidos. Temos aqui 4 drippers preparados para provar os nossos líquidos. Vamos manter o nosso sistema. Relativamente às garrafas, eu não tenho muito a acrescentar, uma vez que já falei, os líquidos são feitos pela Shemovatic, e nesse sentido as informações de rotulagem são as mesmas. De se alientar que as garrafas são de 20 ml de líquido, preparadas para levar 30 ml de líquido, ou seja, o que permite adicionar um nixote de 10 ml, sendo que o facto de serem 20 ml adicionando 10 ml, vai permitir uma graduação de nicotina mais alta. Ou seja, enquanto a grande maioria dos juízes no mercado está com 50 ml para adicionar 10 ml de nixote e ficar a 3 ou a 3.33, caso seja de 18 ou de 20 mg por mililitro, os líquidos da Galáctica vêm preparados para adicionar um nixote a 20 ml de líquido, ficando com 30 ml final, ou seja, 6 ou 6.66 mg de nicotina. Mais uma vez, a pensar efetivamente nos novos vapors que necessitam, teoricamente, isto pois é discutível e tem muito a ver com a opinião e com as necessidades de cada um, mas que necessitam, teoricamente, de uma graduação de nicotina mais elevada. Relativamente à embalagem, não tenho nada a acrescentar. A única coisa que tenho aqui a comentar foi o que já disse. Acho que a palavra não contém nicotina, mesmo que diga que não contém nicotina, não deve vir indicada nos ingredientes. E relativamente aqui às pipetas, tenho que dizer que estas pipetas saem muito facilmente, por isso, efetivamente, não é nada depreciativo, mas convém terem algum cuidado. Se for a apertar bastante o frasco, normalmente, quando o frasco começa a chegar ao fim, nós apertamos bastante o frasco e se ainda tiver algum líquido, com a pressão, esta pipeta pode eventualmente saltar. Pode, não me aconteceu, mas fica aqui o aviso, uma vez que ela sai facilmente, ao contrário de outras que saem muito dificilmente. Ou seja, não sei se é possível arranjar aqui um termo. Bom, não interessa. Relativamente às embalagens, não vou falar mais nada. Garrafas de plástico, 20 mil litros preparadas para adicionar 10 mil litros de nicotina. É assim que se apresenta a gama da Galáctica. Relativamente a sabores, temos 4 sabores, Pinuel, Milkway, Anderonda e Unoffe Sombrero. Ora, relativamente aos nomes dos líquidos, também a título do Curiosidade, ficam a saber que a Galáctica deu nomes aos seus líquidos relacionados com galáxias conhecidas e existentes. Ou seja, temos Pinuel, a galáxia que vem da galáxia Pinuel, e por aí fora até o último sombrero. Ok? Ainda de se alentar, que esperamos que, efetivamente, o Hélio e ou a Galáctica, não é, apresente em breve mais novidades relativamente a líquidos, sempre na gama de atabacados barra tabacos. Para esclarecer aqui, atabacados barra tabacos, este termo é meu, não é um termo da Galáctica, eu divido os líquidos entre atabacados e tabacos. Ora, atabacado para mim é um líquido que, apesar de ter notas de tabaco, ou seja, que é feito com aromas, com sabor a tabaco, tem outro aroma que pode, ou que vem complementar o tabaco. Para mim, isto é um atabacado. Ou seja, por exemplo, tabaco com baunilha, por exemplo, tabaco com mentol, por exemplo, tabaco com xis, para mim, isto é um atabacado. Tabacos são líquidos que, único e exclusivamente, utilizam aromas relacionados com tabacos. Atenção que, quer sejam atabacados ou tabacos, estes líquidos não contêm nicotina, sendo que é possível adicionarem, se quiserem, à posterior nicotina, através de nicoxotes. Ora, eu, para efeitos desta review, adicionei 10 ml de VG aos líquidos, ou seja, eles são 50 de PG e 50 de VG, que é uma proporção também menos usual. Hoje em dia é tudo 70-30, 60-40, ou seja, sempre mais VG que PG. Na sua grande maioria, pá, não estou aqui a generalizar, mas efetivamente é o que é, são 50-50 e também a pensar bastante nos tanques MTL, que necessitam, eventualmente, de uma proporção de líquido um pouco menos consistente, que faça com que não haja problemas nas corpos. Ou seja, mais uma vez, a pensar nos iniciados. Eu, como sou um bocadinho, prefiro um bocadinho mais de VG, adicionei VG, em vez de adicionar o nicoxote, ou seja, em vez de adicionar a nicotina, adicionei 10 mililitros de VG, se quiserem gramas, 13.20 gramas de VG. Bom, pessoal, sem mais demoras, vamos então começar aqui a nossa prova e vamos começar aqui com o Pinwheel. Agora estamos a usar aqui o Nalo da Vaporesso a 75 watts. Bom, muito bom. Bastante interessante. Ou seja, nós aqui no E-Nail notamos que existe aqui algumas notas de tabaco que não são muito persistentes e no Excel temos todo um conjunto de sabor entre amadeirados e tabacos. Ou seja, eu não consigo distinguir o que é que terá sido exatamente os amadeirados que foram adicionados. E relativamente ao tabaco, ele até nem é muito dominante. É mais dominante na inalação do que na exalação. Na exalação temos aqui é o gosto de amarco realmente amadeirado que fica na boca, que persiste e que é muito, muito... É pá, é muito bom, muito interessante e continua, ou seja, persiste o sabor na boca. Ok, pessoal, é isto. Pino e um tabaco com notas amadeiradas, ou seja, um atabacado com notas amadeiradas. Ora, milk e whey. Para isto temos vamos utilizar o Aura. Muito bom. Este milk e whey está realmente muito bom. para o meu gosto está no ponto. Vamos só ver. É um atabacado e efetivamente tem aqui aquele gostinho, talvez... Eu não queria utilizar aqui a expressão, mas isto será licor de whisky. Será Bayless. E deixa realmente aquele tom cremoso do licor e umas notas muito interessantes. O que abafa aqui o atabacado, ou seja, acaba por ser um líquido para quem talvez não goste mesmo daqueles atabacados puros, mesmo daqueles atabacados atabacados puros e que puxe talvez um bocadinho mais para a sobremesa. Ou seja, para mim está genial porque vai apanhar aqui um leque muito abrangente de pessoal que vai gostar deste líquido porque não é tanto atabacado atabacado de raiz, apesar das notas de tabaco estarem lá e depois persistem com aquele ligeiro travo amargo na boca do atabacado. Mas no Inel é bastante inócuo e no Exile temos todo aquele sabor e isto é quase certeza absoluta eu posso estar enganado atenção mas isto quase certeza absoluta que vai buscar aqui o licor de whisky ou bailes ou como vocês queiram chamar. Para mim genial. Este tenho que provar. Para pessoal vamos agora para o Andromeda estamos a usar aqui o termo da Enoch muito bem conseguido. Este líquido também está roça-roça aqui um bocadinho a genialidade na minha opinião. Está muito bem conseguido. Não é bem o meu tipo de líquido mas vou-vos dizer nós no Inel temos logo um toque de frescura ou seja percebemos logo que é um líquido fresco no Exile notam-se mais as notas atabacadas e é um atabacado um bocadinho mais seco ou seja já é um atabacado mais atabacado digamos assim para vos tentar perceber. Aqui a tentativa de replicação do Juice Maker a ideia aqui do Juice Maker foi replicar aqueles cigarros que nós tínhamos tinha uma bolinha de mentol lá dentro e que nós pressionávamos aquilo aquilo arrebentava e dava um bocadinho aquele toque a mentol aos cigarros. Eu na minha opinião não está 100% conseguido o que não quer dizer que este líquido não esteja efetivamente qualquer coisa que mereça sem dúvida nenhuma para quem gosta especialmente de tabacados e mentolados de provar este líquido porque há aqui um equilíbrio bastante bastante interessante que o torna torna diferente que o torna passível de vocês de vos aconselhar a experimentarem este líquido. E está e está mesmo muito bom porque até há aqui algumas notas que para mim não são totalmente perceptíveis eu também não conheço tudo mas temos então o Andromeda um atabacado com um toque fresco não será mentolado não será mentolado na minha opinião um toque fresco e que pretende simular aquele tal cigarro da bolinha na minha opinião não foi 100% conseguido até porque o cigarro da bolinha nós tínhamos aquele punch do metol muito fresco e este é ligeiramente mais suave o que é ótimo porque não lhe tira efetivamente todo o sabor e todas as notas do atabacado e é um atabacado seco mais seco mais atabacado na minha opinião mais atabacado atenção na minha opinião ora pessoal e agora vamos então para o sombrero que foi o novo lançamento da marca o novo sabor lançado pela marca que foi lançado no dia 1 de dezembro ora vamos estar a utilizar o Wasp Nano ok pessoal vai ser muito vai ser muito difícil explicar-vos vai ser muito difícil explicar-vos este este sabor vai ser muito difícil explicar-vos este líquido vocês vão ter que experimentar ele é um tabaco ou melhor ele acaba por ser aqui um conjunto de de tabacos misturados são cerca de 9 tabacos salvo salvo erro atenção aromas tabaco são cerca de 9 9 aromas de tabaco misturados é muito difícil é muito difícil explicar-vos ele tem muitas notas é um sabor muito complexo é muito bom é muito bom vocês têm que vocês têm que provar é fora de normal porque não é um tabaco puro pesado e demasiado intenso ou seja eu acho que houve aqui um equilíbrio muito muito interessante e depois vem-me aqui umas notas que eu não vos consigo confirmar que eu não vos consigo explicar chocolate chocolateado talvez algumas madeiras o tabaco acaba por no exhale ser um tabaco mais úmido ou seja menos seco menos forte digamos assim mas um tabaco mais úmido e suave é realmente um líquido que só experimentamos de certeza absoluta se são fãs de atabacados vão gostar muito deste líquido por isso experimentem que vale a pena é muito difícil de vos explicar de vos transmitir todas as notas que nós conseguimos sentir aqui neste tabaco é bastante é bastante é bastante é bastante difícil só mesmo experimentando inclusive eu coloquei aqui no caifun light close não porque aches que realmente tem melhor sabor porque não acho acho que efetivamente os drippers conseguem tanto ou mais sabor que um caifun light plus mas acho que realmente este tipo de líquidos faz sentido que seja usado num tanque MTL a dada altura que seja utilizado num tanque de MTL e efetivamente tentei perceber aqui um pouco melhor as notas há aqui algumas notas mais nítidas mas realmente é muito difícil vamos fazer um vape aqui em MTL para vocês verem pessoal e foi isto espero que tenham gostado gama completa de líquidos da galáctica onde saliento o novo sombrero que efetivamente tem que experimentar especialmente se gostam de tabacados e mesmo que não gostam de tabacados experimentem o Milky Way que efetivamente faz todo o sentido para mim acho que é um líquido que está genial com notas muito diferentes e muito comercial o que para mim também acho importante numa gama de tabacados haver um líquido que possa ser mais comercial bom pessoal não se esqueçam se por acaso são novos no canal subscrevam o canal ajudem o canal a crescer se por acaso não são novos já sabem podem acompanhar na página do Facebook Twitter e Instagram para mais novidades fica bem até à próxima e vape on vamos lá Tchau.